Música Era mesmo o Filho de Deus Foi uma cruz Mas ressuscitou Ele está vivo Vivo Cantou e fez a promessa E via a luz buscar E eu aguardo e estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada A luz vai chegar Volta logo Jesus Vem e me deram a graça O céu é o seu lar Céu é o seu lar Vem e me apoiar Em nosso coração Vem e me apoiar Amém. 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 Amém.